Bom, iniciando então a nossa entrevista coletiva, hoje uma entrevista coletiva mista com profissionais da imprensa de Novo Horizonte aqui e os profissionais da imprensa de São José do Rio Preto, da região, mandando perguntas também pelo nosso grupo. Primeiro, queria que eu vos parei dessa aí as boas-vindas ao Ronaldo, nosso atacante, apresentado oficialmente em nossas redes sociais e hoje chegando aí para o grupo de trabalho. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, né? E hoje, com muita alegria, nós estamos apresentando o nosso atacante Ronaldo, o artilheiro do Campeonato Paulista de 2022. É com muita alegria que nós estamos recebendo ele hoje aqui, dando continuidade no nosso planejamento, na montagem do elenco para a Série B. Estamos muito felizes e tenho certeza que dará alegria ao nosso torcedor. Ronaldo, ontem você já falou como jogador do Rio Grande do Horizonte durante a celebração, a festa de finalização do Campeonato Paulista. Queria que você comentasse um pouco sobre essa vinda para cá, a sua expectativa de estar defendendo o creme Novo Horizonte. Boa tarde a todos. Como você disse, ontem já fui questionado sobre o meu futuro, disse que viria para cá. E minha escolha aqui foi por conta do projeto, né? Por tudo que o Novo Horizonte apresenta nos últimos anos. Eu sou do Estado, então conheço muito bem praticamente todos os clubes. e aqui é um clube que está sendo referência, é um clube que dá todo o respaldo para o jogador poder apenas se concentrar em jogar futebol, que é o principal, né? Somos pagos para isso, essa é a nossa função. E aqui é um clube que está sendo um exemplo para ser seguido. Então, estou muito feliz com a minha vinda para cá e espero dar muitas alegrias ao torcedor. Legal. Bom, a gente tem aqui o Roberto Santana, o Caio e a Júlia. Vou abrir as perguntas para vocês primeiro aqui, que estão presentes, depois eu faço as perguntas que foram mandadas. Júlia, por favor. Dirija-se. Temos também na coletiva, né? Além do Ronaldo, o Diego Torres, nosso amigo, que vai apresentar para o sábado. Boa tarde, professor, Diego, Ronaldo, que sejam bem-vindos ao Novo Horizontino. Estamos muito felizes com a chegada de anos, toda a imprensa, principalmente local. Eu queria me dirigir ao Ronaldo, primeiramente. Você foi artilheiro do Campeonato Paulista. Ontem, inclusive, foi premiado, recebeu esse prêmio, parabéns. Eu queria que você respondesse como nós estávamos com falta desse artilheiro, desse homem gol. Como você pretende surpreender a torcida, principalmente, que é sempre muito abelida e muito junta ao Novo Horizontino. Como você pretende manter esse ritmo, manter a sua... Deixar a sua marca aqui no Novo Horizontino, nessa Série B de 2022. Boa tarde, obrigado. Eu acho que a troca com a torcida é uma coisa que depende muito do que apresenta em campo. Então, eu acho que eu me dedicando, me entregando em todas as partidas, a torcida vai me apoiar. E o gol é essencial para isso também. Não tem como dizer o contrário da minha função. Sempre cobrado para fazer gol. E eu espero que eu possa fazer muitos gols e ajudar o Novo Horizontino a fazer um grande campeonato. O que eu posso prometer é que o empenho e vontade de dedicação em todos os jogos vai ser no máximo, no limite. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que ele vai estar sendo bem representado em todas as partidas por mim. E queria perguntar para o Diego também, desejar as boas-vindas. A contratação do Diego foi aguardada com muito percor também, porque nós sentíamos falta de um camisa 10. E como você lida com toda essa expectativa que já é gerada sobre você e que, lógico, a resposta vai vir dentro de campo, mas antes da estreia, como você tem lidado com isso? Primeiramente, boa tarde. Eu sempre falo uma coisa. No futebol não tem muito segredo, né? É só trabalhar. Então, dia a dia trabalhar muito para se apresentar em campo, né? Então, eu sempre falo isso. E eu acho que é o segredo do futebol. É só trabalhar. E com certeza que eu vou dar o máximo dentro de campo e nessa torcida que me apoiou, me acolheu bem, desde que eu cheguei, espero brindar e dar muita alegria ao torcedor. E o Roberto Santana, por favor. Roberto Santana, Rádio Esperança. Queria começar com o Ronaldo também. Eu queria saber se pesou para você saber a qualidade dos volantes e meia, que a especialidade dele, que a gente conhece, é deixar os caras na cara do gol. E se pesou muito para você decidir vir para cá, sabendo que você vai ter quem vai te municiar lá na frente? Boa tarde. Com certeza influencia, né? Graças a Deus eu fiz um grande paulista. Tinha inúmeras propostas. E, além de, como eu falei, tudo que é apresentado pelo Novo Zontino como clube, a formação do elenco também foi preponderante para eu decidir vir para cá. Então, eu vi um elenco muito qualificado, não só no meio, em todas as posições. Conversando com alguns outros jogadores, amigos meus, a gente tem muita qualidade reunida aqui. Acho que se a gente conseguir colocar em prática, se doando, se ajudando, competindo, a gente pode até surpreender nesse campeonato. Então, respondendo a sua pergunta, claro que tem total influência a minha vinda para cá nas contratações que foram feitas. Falei para ele, disse que vai enfiar as bolas para ele lá. Ele pode esperar isso de você, Diego. Eu queria te desejar uma boa vinda, assim, para o Ronaldo, né? E, falando em off ali com o Diágua, eu disse que você é um meia, eu vou fazer 68 anos e acompanho futebol, né? Eu tanto tempo e falo que faz muito tempo que eu queria ver nesse time um meio igual a você. O cara que tem a validade de ficar com a bola, de enfiar, de chegar na área, de também concluir. Mas, a gente sabe que a gente está aí com o artilheiro ali. Ele vai precisar das bolas. Pode esperar isso de você lá. Se você tiver a condição de fazer o gol e ver ele meio colocado, você vai soltar a bola para ele? Primeiramente, boa tarde. Não, com certeza. Fazer gol aí é gostoso demais, né? Mas, o meia gosta mais de deixar na cara do gol. Eu, pessoalmente, gosto mais de deixar um companheiro na cara do gol. Eu disfruto mais disso daí. Então, nada. Como sempre falo e sempre vou falar, e trabalho dia a dia. E, obviamente, entrou-se com ele aqui no treino, né? Só, Henrique, por favor, da rádio Amizades também. Se você quiser começar com o Diego. Sim, começar com o Diego. Diego, bem-vindo aqui ao Horizonte. Você veio de quase acesso para o CRB. É um passado, um ano atrás. E quando sai a sua rescisão, né? Para a equipe alagoana, tem muitos torcedores pedindo a sua ida para a equipe de Série A. Você está um exemplo, né? Eu vi no Instagram, pessoal do Vasco, esporte, enfim. Pô, esse cara cabe aqui. E você escolheu vir para o Novo Horizontino. Para muitos que não conhecem o Novo Horizontino, o que passou na cabeça dele? O que passou na sua cabeça para escolher vir, então, aqui no Novo Horizontino, na equipe do interior de São Paulo, de uma cidade pequena, o porquê vir ao Grêmio? Primeiramente, boa tarde e obrigado. A família, a pessoa muito, a família. A gente estava morando lá em Maceió, uma cidade grande. E até antes eu falei, escolhi o Novo Horizontino. Já muitos companheiros que estavam lá, jogaram aqui, passaram por aqui, me falaram muito bem do clube. E isso ajuda, né? E a parte disso, é uma cidade pequena, que ainda é melhor para acolher com a família, né? Então, acho que eu estava perdendo isso, de ficar pouco tempo com a família. Então, eu acolhi o Novo Horizontino por causa disso. E, obviamente, porque o clube está virando outro patamar. Então, foi uma escolha bem rápida e simples. Bom, Ronaldo, agora... É, Ronaldo, você foi atireiro em muitos clubes aqui de São Paulo. Ituano, São Bento, Santo André, Inter de Limeira. Números expressivos. Talvez fora de São Paulo, os números foram um pouco diferentes. Por quê? Você se sente mais à vontade jogando aqui no Estado? Ou foi uma coincidência apenas? O que explicar esses números tão bons aqui no Estado de São Paulo? Boa tarde, é... Vou falar que eu ainda nunca pensei nisso, mas você tem razão nessa questão. Eu sempre falo que para o jogador estar bem, para ele estar performando bem, no meu caso, para estar fazendo gol, é uma justão de fatores que precisa dar certo para as coisas acontecerem. Queria que aqui em São Paulo, sempre quando eu sou contratado pelos times, eu chego com o respaldo de eles acreditarem no meu potencial, darem tempo para mim, poder trabalhar o time na função que sabem que eu posso fazer, que eu posso exercer dentro das minhas características. E acho que a resposta sempre vem em campo. Eu lembro quando eu saí da Portuguesa, fui para o Guarani, ainda menino, com 20 anos, e eu falava para o meu agente, eu preciso só que me deem confiança e deixem eu jogar, que eu sei que eu consigo responder dentro de campo. E meu começo lá foi muito bom, a gente foi finalista do Paulista naquele ano, então acho que, mesmo sem eu perceber, mas concordando com o que você disse, eu acho que é essa questão que é o fator determinante para eu, nos times de São Paulo, dar mais certo do que fora. Então, espero que mais uma vez possa acontecer isso. Bom, antes de passar, o Thiago também está à disposição, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ele também, aqui na nossa coletiva, eu vou pedir para o Ronaldo responder a pergunta do Rafael Rodrigues, do SBT, do São José do Rio Preto. Ronaldo, o que você projeta para a Série B, visto o que você acompanhou da equipe no Paulistão? A equipe mudou bastante, do que estava no Paulista para agora, o elenco foi bastante modificado, tem alguns remanescentes ainda, mas creio que vai ter muita mudança, tanto de perfil quanto de jogadores. O Novo Horizonte, como eu falei, tem uma equipe forte para a disputa, é a Série B mais difícil dos últimos anos, disparada, vai ser muito competitiva, então, creio que a gente, como eu falei, entrosando, competindo, a gente pode surpreender e fazer uma grande competição. Eu vou encaminhar as outras duas perguntas direcionadas a você, e aí depois a gente passa a falar para o pessoal também. O Lucas Israel, do Diário da Região, diz que você tem várias passagens pelo futebol da Ásia, Malásia, Japão, como foi esse contato com as culturas tão diferentes e o que você conseguiu extrair desse período? No Japão, acho que na questão profissional foi onde foi melhor, porque eles têm, na questão tática, eles são muito mais ligados ao futebol europeu, então, acho que eu consegui crescer um pouco, na visão de jogo, em movimentações, eles são muito fortes nisso, tem muitas jogadas combinadas, e na parte técnica também, quem não conhece, acho que não, mas os jogadores japoneses são muito técnicos, domínio, passe, são muito bons, então, creio que no Japão foi uma coisa que, foi uma experiência que foi muito boa para mim, eu consegui evoluir bastante. Na Malásia, já o nível é um pouco abaixo, então, profissional não teve tanto crescimento, mas, culturalmente, também foi muito bom para mim. O Felipe Modesto, da TVT, pergunta, Ronaldo, desde quando você começou a bater pênalti, dessa maneira que você faz, hoje, e você só usa dessa forma? Desde que eu comecei a, que eu mudei, para bater da forma que eu bato hoje, eu nunca mais bati de outra maneira, vem dando certo, eu ainda não errei, batendo assim, e sempre falo que isso é questão de treinamento, na semana eu treino bastante, pré-jogo eu treino pelo menos uns 6, 7 pênaltis aí, para estar preparado, para cobrar e fazer no jogo, então, é uma coisa treinada, que demanda tempo também, mas, eu espero que, que eu continue fazendo, para dar alegria para todo mundo. A última pergunta aqui para você, Ronaldo, do pessoal que enviou, do Felipe também, ele disse, qual o sentimento de ter participado do jogo da queda, do novo resultino, e agora vestir a camisa do time? É estranho, porque, logo que eu cheguei aqui, a primeira coisa que vem da minha mente, que comentam, sobre aquele jogo, é triste, porque tinham amigos aqui, alguns ainda permanecem, e, após o jogo, já falei com alguns deles, é um sentimento de tristeza, porque a gente também, se coloca no lugar deles, então, como eu falo, é como se fosse um luto, no futebol, mas, também, os dias passam, as coisas mudam, e, tem que seguir firme, forte, e acreditar, que pode melhorar, e as coisas vão voltar, como eram antes. legal, pessoal, eu vou passar para o Diego, agora, para fazer as perguntas enviadas, também, e aí, depois, vocês ficam, a vontade, para a gente dar, a última, para a gente esperar o pessoal, Diego, seguindo com o Felipe Contesto, da TVT, ele pergunta para você, como se entrar, para onde artilheiro, fica mais fácil, a função de ser um meia armadura? Com certeza, né, obviamente, que isso ajude muito, mas, independente disso, eu acho que, entrosamento, cara, dia a dia, entrosar o mais rápido possível, e vai ficar muito mais fácil, com certeza. Para você, também, do Rafael Rodrigues, do SBT, o que você conhece do Novo Horizontino, e o que você destaca do seu jogo? Na realidade, eu não conheço muito, não, mas, muitos amigos me falaram, muito bem do clube, que é um clube, com uma estrutura, que planeja, a lo grande daqui, do Brasil, e, eu acho que vai no caminho certo, e, depois, sempre falo, que trabalhar, trabalhar, e, dia a dia, melhorar, em todos os aspectos, assim que, tomara que dê certo, e, e focado nisso. Eu gostaria de me dirigir ao teatro, agora, para perguntar, a respeito das negociações, muitos jogadores já foram anunciados, até aqui, como você tem lidado, com essa questão, que a gente mesmo, aqui, antes de começar a entrar na coletiva, faz as perguntas, é verdade, que, algum jogador vai vir, ou não vai, enfim, como você tem se blindado, a respeito dessas especulações, para também, procurar, que o novo horizonte, não tenha essas negociações, atrapalhadas. É, o mercado, ele é muito dinâmico, após o final dos estaduais, as especulações, ela acontece, em todas as formas, em todas as maneiras, porque o mercado, ele está muito agressivo, mas, graças a Deus, eu acho que, hoje, a instituição, ela, ela tem, nos facilitado, o nosso trabalho, né, que é um clube sério, um clube que tem o planejamento, um clube que segue, arrisca esse planejamento, então, isso nos dá uma, nos facilita, em relação ao mercado, e, graças a Deus, todos os atletas, que nós, escolhemos, dentro do nosso planejamento, nós estamos conseguindo, executar, e trazer eles, para que faça parte do elenco, aí, para a Série B. Eu acredito que, todo executivo de futebol, ele trabalha, com, no mínimo, três planos, né, plano A, plano B, plano C, de jogadores, que você pretende trazer, dos que você está trazendo, você está contente, e você está conseguindo, atingir, daquilo que você queria, para montar, uma equipe forte, sim, eu acho que, que quando você começa, o planejamento, numa montagem de elenco, você tem que trabalhar, em vários cenários, porque, como eu disse, o mercado, ele é muito dinâmico, então, nós temos, já esse planejamento, muito bem definido, dentro de todas as posições, com as características, dos atletas, que nós queremos, para o modelo de jogo, que nós vamos jogar, então, isso é muito bem definido, e, graças a Deus, hoje, nós estamos conseguindo, trazer todos aqueles atletas, que foram, colocados dentro do planejamento, e, eu tenho certeza, aí, que nós estamos formando, uma equipe, muito qualificada, muito equilibrada, em todas as posições. para o Thiago, o Thiago também, é, Thiago, no Horizonte, tem um elenco, vários jogadores, passessos, para a Série A, Romário, Joio, São Lívio, enfim, vários jogadores, que tiveram sucesso, na Série B, uma Série B, que vai ser, talvez, a maior e a melhor da história, em dois times, empresa, que é, o Vasco, o Cruzeiro, você tem o campeão, o Catarinense, que é o Brusque, o Sport, vice-campeão nordestino, numa Série B, tão pesada, o Novo Horizonte, que se encaixa onde? Em qual grupo? O grupo, de equipes, que podem surpreender, e, quem sabe, brigar por algo a mais, ou, em um grupo, de equipes, que vão olhar mais para baixo, para não ser rebaixado? Qual que é o objetivo real, do Novo Horizonte, na competição? É, nós sabemos, muito bem, qual que é o nosso objetivo, né? Num cenário, tão difícil, que vai ser a Série B, como você mesmo disse, vai ser a Série B mais difícil, dos últimos tempos, o ano passado, também foi assim, Porque eu tive a felicidade, de ter o acesso, junto a Curitiba, e também diziam isso, no ano passado. Mas, nós estamos muito contentes, com o que está sendo executado, aqui dentro, eu tenho certeza, com os atletas, no qual aqui estão, nós vamos, aí, ter um campeonato, muito equilibrado, né? Agora, é, somente o decorrer do campeonato, vai dizer, aonde nós, nós vamos chegar. Mas, nós temos aí, a tranquilidade, para dizer, que nós estamos formando, uma grande equipe, para que a gente possa, aí, figurar, na parte de cima da tabela. Agradeço, a todos os presentes, obrigado, Thiago, de dizer, que a gente será aqui. Obrigado. Obrigado.